Essa aula ainda é em abril. Agora a gente vai falar de amarração, certo? Então, nessa aula de amarração, agora é a aula da ninja, é a aula do Monchak. Você vai pegar as coisas. Quando você vê, já cortou 10 mil coisas, assim, né? Vocês gostam desse filme, não gostam? Por mais mentiroso que seja, eu gosto. Eu gosto daquele filme que chega o mestre, assim, entra no templo, assim, aí joga todos os negócios pra cima, assim, aí o mestre vem com a espalha, corta, cai tudo partido no chão, antes de cair, tá? E é verdade, vocês acham mentira isso? Acontece, né? Então, a aula de hoje é isso aí. Certo? A gente vai entender agora os princípios por trás do que aconteceu. Por que isso é importante? Porque vocês vão precisar entender isso não só no Java, mas em outras linguagens. Então, vocês precisam entender o que aconteceu. E isso que aconteceu do polimorfismo é um princípio chamado amarração, certo? Então, vamos relembrar. Eu tenho um método numa superclasse e um método na subclasse, tá certo? E eu declarei na superclasse e instanciei na subclasse. Aí a pergunta que eu fiz é em que classe que ele ia chamar, vocês responderam na subclasse. Vamos lá. O objeto, ele só sabe qual é a classe que foi instanciada na hora da execução. Então, vocês concordam comigo? Então, por exemplo, eu criei aqui um exemplo de código que mostra que o Java não tem como saber a classe da instanciação antes. Por quê? Imagine que eu perguntasse pelo teclado, né? Qual o empréstimo que você quer, com ou sem taxa administrativa, tá certo? E aí, dependendo da resposta, ele instancia numa das classes. Só que a variável é a mesma. Tá vendo? Estou usando a mesma. Certo? Então, quando eu chamo o método próximo à parcela, tem como já ela saber qual é o objeto que ela foi instanciada na compilação? Não. E esse é o dilema central do que a gente chama de amarração. Por quê? Porque, antigamente, as linguagens de programação, elas decidiam a porção de código que elas iam chamar na hora da compilação, para ficar eficientes. Porque, note, eu não sei se vocês ainda não estudaram compiladores, provavelmente. Mas, quando vocês compilam o código, ele pega aquela função, transforma em linguagem de máquina, e essa chamada vai virar um desvio, um ponteiro que desvia para aquela posição, para executar aquele código e voltar. Então, esse processo de ligar a chamada ao destino, quando você compila, é o que a gente chama de amarração. E os compiladores se dividem em duas categorias. Aqueles que fazem amarração estática e aqueles que fazem amarração dinâmica. A amarração estática, ela é feita na hora da compilação. Ela gera um código muito mais eficiente. E é por isso que o C, ele bate em eficiência, na maneira ligada. Porque ele faz amarração estática, em princípio. Depois eu vou mostrar que existe um jeito de fazer diferente no C. Mas, de cara, ele vai fazer uma amarração estática. Então, o C de cara vai fazer o quê? Na hora que você chama, ele vai ligar na chamada direta. Isso é muito rápido. Bom, o C de cara vai fazer o quê? Na compilação? Não, é na compilação, não é na execução. Se ele entrou no IF, é execução. Note, existe uma diferença. Ele está compilando o código. Compilando, está executando. Tudo bem? Boa, não. Compilação é aquela etapa anterior à execução. Que você vai pegar o seu código e transformar em voz de máquina. Ou em bytecode. Certo? É o processo anterior. Eu estou traduzindo o meu código como a linguagem que a máquina vai executar. Certo? Isso é, o código não está sendo executado. Certo? Talvez você, por exemplo, é que o Python, ele faz tudo nos bastidores. E aí você fica meio, sem saber o que está acontecendo. Mas no C, você lembra que você tem que pegar o código em C. Você tem que compilar ele e tem que gerar o EXL. Não é isso? Lembra desse processo? Isso é compilação. Você não rodou nada ainda. Depois você vai rodar. Durante a compilação, nada está sendo executado. Ele tem como saber? Pode ser qualquer um dos dois. Na compilação. Na hora que executar, ele vai saber. Mas só na hora que executar. Certo? Só que as linguagens mais eficientes, elas querem resolver isso na compilação. Por quê? Porque já fica resolvido. Porque gastar tempo na hora de execução, você decidir para onde você vai. Consolve o processador de execução. Então você quer decidir antes. Tá? Todo mundo entendeu? E tem aquelas que vão decidir na hora de executar. E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, em tempo de execução, é mais fácil. Por quê? Porque em tempo de execução, mesmo que eu declaro numa classe, ele vai saber na execução, qual foi a que eu instanciei. Certo? E aí ele vai fazer a chamada. Certo? Só que isso é lento. Por quê? Porque na hora de executar, é que ele vai ter que decidir qual método que ele vai chamar. Isso é lento. Tá? Na compilação, ele não tem a menor ideia de onde você instanciaria. Oi? Se você fizer o... Tudo na mesma linha. Em live também não. Também não? Não, porque a decisão do isso é só efeito na execução. Independente se ele é em live ou se não é em live. Tá bom. Tudo bem? Então, não tem como, né, a compilação, ele saber qual das classes que ele vai. Certo? Como não tem, se ele tiver que fazer na compilação, certo? Ele não sabe pra onde ele vai. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer como eu vou mostrar na superfície. Então, esse é o problema da amarração estática e amarração dinâmica. Certo? A amarração, ela é a decisão, certo? De quando eu vou fazer a ligação entre a chamada e o destino. O momento da decisão é o que eu vou chamar de amarração. Certo? E o que que define esse momento? A amarração estática, ela vai fazer isso na compilação, certo? A amarração dinâmica ou tardia, ela faz isso na hora da execução. Tá? Então, a dinâmica, no fundo, no fundo, no fundo, se não tivesse problema de desempenho, ela é sempre a mais consistente. Concorda? A amarração dinâmica, ela é sempre a mais consistente. Porque ela é... Eu sempre quero chamar o método do melhor do que eu instanciei. É óbvio isso. Certo? Então, a amarração dinâmica, ela é sempre a mais consistente. Por que a estática existe? Ela existe por uma questão de desempenho. Aí o compilador, ele tem que tomar uma decisão meio doida. O que que ele vai fazer? Ele sempre chama o método da classe que foi declarado. Então, como eu declarei na classe que tem empréstimo, ele vai ligar ao método empréstimo da superclasse. Certo? Isso só é usado quando eu preciso de desempenho, certo? E quando faz sentido a amarração que ele está fazendo. Certo? As linguagens modernas como Java, elas e o Python e o JavaScript, elas não veem sentido nisso. Elas preferem perder desempenho. Não tem sentido em você fazer esse tipo de amarração com a herança. Então, elas sempre fazem amarração dinâmica. Nunca tem amarração estática em Java, Python e JavaScript. No C++, você pode escolher. Se você quer estática ou dinâmica, tá? Então, a amarração dinâmica, ela reflete a intenção do usuário. Todas as linguagens modernas adotam esse tipo de amarração. A estática é mais rápida e evita essa escolha em tempo de execução. Essa opção só vai ser escolhida no C++ quando você quiser desempenho, tá? Chuck Norris. Ficou legal, não ficou? Ficou legal. Bom, em C++, eu não vou mostrar o detalhe, mas em C++ você pode, assim, eu vou falar só por alto, você pode fazer isso, tá? Então, em C++ você pode definir que você tem um método, por exemplo, get altura, get largura, get área. E se você fizer um get área na subclasse, né? Então, imagina que tem uma classe polígono e uma classe triângulo retângulo. Eu tenho dois get áreas, tá certo? E uma outra classe retângulo, certo? Se você declarar na classe de cima e instanciar na classe de baixo em C++, sem nenhuma outra providência, ele vai fazer uma amarração estática. Então, ele vai chamar o método da superclasse. Ele não vai chamar o método da superclasse. Fala. Eu vou falar de classe abstrata ainda. É porque eu não botei como abstrata para não adicionar mais um assunto agora. Entendeu? Então, eu fiz o método dummy. É um método que não faz nada. Oi. Oi. Mas aí, na primeira vez que você declara, você poderia colocar no tempo e no tempo? Oi? Tipo, lá no exemplo, ali em cima, você poderia colocar no tempo, por exemplo, por invés do livro? Poderia. Eu estou só mostrando se eu quisesse usar a funcionalidade de declarar na genérica e instanciar na específica. Como, por exemplo, quando eu fiz lá aquele vetor. Tá certo? Professor. Oi. Desempenho, você fala de um sistema gigantesco para ir para pagar? Se é isso? Quem é que perguntou? Quem é? É uma boa pergunta. É, desempenho, hoje em dia, é diferente do que eu programava. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a programar, o nome da variável, a gente funcionava com um ou dois caracteres para ele andar a consumir muita memória e programar a execução. Certo? Então, na minha época, desempenho era crítico. Quando o Java foi lançado, muita gente não achava que o Java ia fazer sucesso, porque o desempenho dele era horrível. Esse negócio de bytecode era horrível. Certo? E eu me apaixonei pelo conceito. Tá certo? Eu me apaixonei pelo conceito e eu comecei a investir no Java. Mas tinha muita gente que me falava, você está investindo no cavalo errado, porque esse negócio é tão ruim de desempenho que não vai fazer sucesso nunca. Inclusive, um cara que me falou isso era um cara que, na época, foi um dos fundadores de uma das maiores empresas de computação do Brasil. Ele me falou, isso não vai fazer sucesso. E fez, porque, na verdade, na verdade, as máquinas melhoraram o desempenho. Então, hoje, quando a gente fala de desempenho, essa história de amarração estática de dinâmica, parece que já não fazia tanto sentido, porque você já não vê mais nenhum problema quando você faz em código de Java. Pô, mas não vai ter nenhum problema nenhum. As máquinas são tão rápidas, que isso parece não fazer a menor diferença. Certo? Agora, ainda tem problemas. Por exemplo, se você for trabalhar numa área chamada Ciência de Dados, que é uma área que eu também dou aula, aliás, na próxima aula, logo depois dessa, é de Ciência de Dados. Você tem bibliotecas matemáticas que elas precisam fazer computação aqui em cima. Elas precisam pegar um pedaço lá e fazer loops de coisas rodadas, assim, um bilhão de rodadas em um segundo. Certo? Nesse caso, e às vezes é um loopzinho desse tamanho, nesse caso, se você faz uma amarração dinâmica, na hora que você decide o método que você vai chamar, toda vez que você rola, isso pode dobrar o tempo de processamento e pode ficar lento. Então, tem trechos... Aí, o que acontece hoje, na prática, é o seguinte. Na minha época, se o cara queria desempenho, ele ia para C. Se o cara queria desenvolver uma coisa no sistema verde e tal, ele ia para outras linguagens. Hoje em dia, funciona assim. Por exemplo, vamos pensar o Python, que vocês estudaram bastante. Tem bibliotecas que um pedaço lá, que é muito intenso de processamento, os caras implementam em C, certo? E aí, bota uma camada Python por cima para chamar esse cara. Por quê? Porque no C, eu tenho esse tipo de controle, que as outras linguagens não têm. Certo? Então, ah, eu quero fazer um negócio que vai numa velocidade absurda, não sei o quê, não vou perder tempo com a amarração dinâmica, não sei o quê, não sei o quê. Aí você cai no C. Certo? Você joga para o C, o C resolve o negócio. Entendeu? Então, a ideia aqui é exatamente essa. Mas o C permite o C++, permite, tá certo? Então, a amarração aqui é estática, ele chama um getArea de cima, tá certo? Mas o C, ele permite que eu declare o método de cima com uma clávula chamada virtual. Se eu declarar o método da superclássica com a cláusula subvirtual, eu estou dizendo para o C, C, eu quero fazer a amarração dinâmica, tá? E aí, o C vai se comportar exatamente como Java, tá? Você vai fazer todo o resto igual, tá? Todo o resto igual, só que ele vai fazer a amarração correta e vai chamar a subclássica. Todo mundo entendeu isso? Legal. Bom, isso aqui era só para mostrar que o mesmo polígono em Java, sempre, né? O mesmo exemplo, ele sempre vai chamar os métodos da subclássica. Não existe em Java uma forma de fazer a amarração estática, porque o Java entende que isso não faz sentido. Então, e ele também não é a linguagem para você ganhar altíssimo desempenho. Então, certo? Todo mundo entendeu isso aí? Sucesso? Bom... 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 Obrigado.